A gente fez um levantamento dos principais materiais que estavam sendo furtados E colocamos esses pontos sensíveis dentro da cidade, mapeamos esses pontos E identificamos estabelecimentos que poderiam estar fazendo a compra desse material Equipamentos de ferro velho, de sucata Por isso a gente está fazendo essa operação Levantamos todos os locais que tinham licença ou não com a prefeitura E hoje estamos atuando naqueles principais que não têm licença E aí E aí E aí E aí E aí E aí